Oi galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da playlist Mito ou Mico Hoje eu preparei um vídeo diferente pra vocês, tá? O assunto, o assunto já começamos a abordar na semana passada Olha o card aí, ó, vai dar uma assistida ali no vídeo da semana anterior Porque aqui eu preparei um teste, tá? Eu gostaria que vocês realmente usassem as informações que vocês já tiveram Aquilo que você já viu, tá? E o seu feeling, não fosse lá pesquisar pra responder isso aqui Pense assim, ó, você foi pego assim de sopetão, né? Fala, nossa, você faz música, então olha só o teste que apareceu aqui pra mim, né? Veja se você consegue me ajudar e a responder a isso aqui Você vai relacionar as colunas Do seu lado esquerdo eu coloquei uma série de siglas e palavras, tal Que se relacionam aos termos, aos compositores utilizados na segunda coluna O que você vai ter que fazer? Se concentrar, usar todos os seus conhecimentos musicais e relacionar a coluna 1 com a coluna 2 Não vale colar, tá bom, gente? Não vale, vai aí, vai no feeling, tá certo? Põe comentários aí, vê se você curtiu esse assunto Faça aí e a semana que vem, o que vai vir? O resultado e os comentários sobre cada uma dessas siglas Um grande beijo! Música 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 Música